Se você é novo aqui no canal e não me conhece, meu nome é Luiz Razia, eu sou piloto profissional, empresário e entusiasta do mercado financeiro. Eu vou estar aqui com vocês duas vezes por semana, toda quarta e quinta-feira, para falar de mercado financeiro. E hoje a gente vai falar de margem líquida. É um indicador que muitos investidores institucionais utilizam para trazer um retrato da real situação econômica e financeira de várias empresas. Óbvio que não é um indicador único que vai fazer você comprar ou vender, mas ele é muito importante. Eu vou aproveitar e já fazer o Merchan, né? A gente tem um material de apoio sobre a margem líquida, você vai na descrição do vídeo, clica no link e baixa esse material de apoio que tem a margem líquida de várias empresas de diferentes setores. Bancos, petróleo e telecomunicação. Agora você vai se inscrever no canal do Eu Quero Investir, ativar o sininho para receber notificações de quando tem vídeo novo e acesse as nossas redes sociais. Vamos para a margem líquida? Objetivamente, a margem líquida é obtida com a divisão do lucro líquido pela receita líquida de uma empresa. Basicamente, ele é um indicador para nos mostrar a lucratividade de uma empresa referente às suas receitas. E para que serve a margem líquida? É um indicador muito importante que vários investidores institucionais utilizam para pescar boas ações dentro de um setor, aquelas que têm ou possuem melhores margens líquidas. Outro ponto legal de se observar é se ela está crescendo no decorrer de anos ou decrescendo no decorrer dos anos. Uma empresa clássica nesse segmento é a Cielo, que teve suas margens espremidas no decorrer de vários anos por conta da guerra de maquininhas. Então, é importante observar isso também. Empresas que têm as suas margens líquidas crescentes, elas são as empresas que geram lucro e distribuem aos seus acionistas. Inclusive, bancos e investidores tendem a emprestar dinheiro para essas empresas porque elas vão conseguir gerar lucros e também investir em expansão e assim distribuir para os seus acionistas mais dinheiro. Agora, como é que a gente calcula a margem líquida? É super simples. Primeiro, a gente vai precisar dos números que a gente encontra no site de RI da empresa, Relacionamento com o Investidor, e a gente vai pegar o resultado dos últimos 12 meses. Aí a gente vai pegar a receita líquida total dessa empresa e o lucro líquido total dessa empresa. Lembrando que o lucro líquido vai ficar em cima e a receita líquida vai ficar embaixo. A gente divide um pelo outro e multiplica por 100 para encontrar a porcentagem, ou seja, a porcentagem de margem líquida dessa empresa. Agora a gente vai fazer na prática aqui uma empresa que é de capital aberto, cotada na bolsa, a margem líquida, para a gente entender um pouquinho como funciona na prática. A gente pegou a Gerdau, que é uma empresa produtora de aço, mundialmente conhecida, multinacional, e ela teve nos últimos 12 meses uma receita líquida total de 39 bilhões e alguns quebrados, coloca aqui a arte, e um lucro líquido de 1 bilhão e uns quebrados também. Pegando a receita líquida, colocando embaixo, e o lucro líquido colocando em cima e multiplicando por 100, a gente chega no número de 3,57%, ou seja, a margem líquida de Gerdau é de 3,57%. A gente teria que comparar no setor para entender se essa margem líquida é baixa ou alta. A gente teria que pegar outras empresas e até observar o histórico de Gerdau para ver se está crescente ou decrescente. A título de comparação, vamos para bancos, BTG tem uma margem líquida de 20%, então é uma margem líquida bem goidinha, a gente gosta, né? Mas para comparar, teríamos que olhar outros bancos para entender se a margem líquida de BTG é boa ou não. Aí você me pergunta, Razia, é possível ter margem líquida negativa? Com certeza. Se a empresa tem um lucro líquido negativo, a margem líquida vai ser negativa. Agora é importante observar se o que você está olhando foi devido a um fato não recorrente nessa empresa. Por isso que é importante olhar o histórico. Você vai ver se a margem líquida está crescente e se houve um fato não recorrente no dia que você está olhando para ela estar negativa. Por isso é tão importante a gente analisar não só a foto, mas o filme da empresa. A gente precisa ter alguns cuidados antes de analisar a margem líquida como um único indicador. Principalmente porque você pode estar fazendo uma análise rasa. Pegando ali os últimos 12 meses, olhando somente essa empresa, pegando esse indicador e ditando que essa empresa está com dificuldade. Por isso é importante não fazer uma análise rasa. Outro ponto importante é observar a oscilação dessa margem líquida. Ela vem numa crescente e houve uma decrescente somente em um ano? Então é importante a gente analisar essa oscilação. Será que ela vem numa decrescente e está fazendo um turnaround? Ou seja, modificando a empresa e a margem líquida pode aumentar no decorrer dos próximos anos? O terceiro ponto é que você precisa fazer uma comparação no setor que ela está. Então, por exemplo, telecomunicação, você vai comparar as empresas de telecomunicação e entender se a margem líquida da empresa que você está observando, comparadas às outras, se está bom ou não. E aí é o seguinte, a margem líquida não é um indicador único. Você precisa fazer uma análise qualitativa da empresa para entender se talvez a margem líquida é baixa, porém outros indicadores são bons. Então é sempre bom a gente olhar não só um indicador único, mas como um todo para a gente entender se essa empresa é boa ou ruim. Agora que falamos sobre margem líquida, eu quero saber, você gostou do vídeo? Já utilizou margem líquida para tomada de decisão de compra ou venda de uma ação? Comenta aqui embaixo o que você achou, eu vou responder pessoalmente. E lembrando, galera, que a gente tem um material de apoio exclusivo, vai na descrição do vídeo, clica no link e baixa o PDF. Lá tem falando de margem líquida de forma minuciosa e um comparativo de setores, bancos, telecomunicação e petróleo. Vai lá e dá uma olhada. Se inscreve no canal do Eu Quero Investir e dar um tapa no sininho aí para receber notificações de quando tem vídeo novo. Acesse as nossas redes sociais e eu vou ficando por aqui. Até a próxima, tchau!